E o Colégio Normal São Pedro, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação da Bahia, realiza o 4º Festival Anual da Atenção Estudantil, o PASSE, projeto de caráter educativo, frutos de criações artísticas e culturais dos alunos do Colégio Normal São Pedro, envolvendo, claro, toda a comunidade local, escolar, em um clima de participação e de alegria. Desde já, contamos a presença de todos os compositores, animadores, cantores, artistas da nossa terra, que hoje nos privilegia e ao mesmo tempo nos anima com o nosso PASSE. Então a todos vocês, alunos do Colégio Normal São Pedro, artistas do Colégio Normal São Pedro, todo mundo a gente saúda com a calorosa salva de palmas. Vamos aplausos aqui os nossos artistas. E agora a gente convida a direção do Colégio Normal São Pedro, ok? E aí já se façam presente aqui os vice-diretores também, a direção. E agora a gente quer convidar, socializando, já a presença e confirmando, os nossos orados. Eduardo? A gente convida Sandoval Silveira Rocha Sandoval Silveira Rocha Também a gente convida Gilson Gomes Gilson Gomes Também Sua equipe Veira Silva Vem chegando ali a ditacona e também cantar as nossas salvas de palmas. Pode chegar a se assentar e com o da mesa dos jurados. A gente convida também Tealdo de Águila Tealdo de Águila É Gilson Silveira Santos Foi Gilson Silveira Santos E Ivorilno Lopes Batista Ivorilno Lopes Batista E também aqui, né? Pera ornada do palécio do irmão São Pedro Lenilce Souza Carvalho Lenilce, vem chegando, a gente também acolhe com as salvas de palmas. Enquanto a gente está aguardando a presença dos nossos jurados, a gente dá um tempinho e daqui a pouquinho a gente inicia o nosso quarto festival atual da nação Estudantil do Paz. Enquanto isso, a gente anuncia, né? Os nossos compositores, juntamente com os títulos, as suas criações, passando o São Paulo Lopes Batista. É um prazer imenso participar do quadro festival anólogo na Canção Estudantil do Paz, abrigo do Colégio Estadual de Mata-Gente. Fico maravilhado a nossa equipe de boa, desculpa, o seu apreciamento lá em lá dentro aqui de Macarim. Muito obrigado pelo convite aí da diretora aqui. Bom, hoje vários arquistas que vão se apresentar aqui no Globo Mas, com suas músicas e composições. Música, em cima da primeira, A Cor da Paz, autor, Zeus Amorim da Rocha Almeida. Segunda música, Luca Estibisó, autor Hugo Fernandes Ferreira. Terceira composição, música, Maria, Terra da Alegria, Autor Pedro Javes Ariar Prado. O guardo, a se apresentar, Música, Sonho Bom, autora Sandra Kelly dos Anjos. A quinta canção, Música, para dizer que tinha um pra quem estava a chamar. Alô, Anconio Marques, São Tumim, São Tumim, São Tumim Bar. Então, todos vocês também a gente saúda, agradece, sucessiva. Bola as nossas palmas para todos os nossos compositores. Mais uma vez, por favor. Muito bem, só um artista da velha, alguns que também são uma palma concreta, que se tomaram criado através das suas criações. Desde já a gente já convida os cantores, juntamente com a sua banda, os seus integrantes, para virem aqui para o palco, filmando esse salão aqui na lateral, para já se preparando para o nosso quarto festival. Atenção você, cantor, integrante da banda, percussionista, pianista, seja o que for, é para quem que é o palco.